Bem-vindos a mais um Audiotipoetopedia e o jogo que eu vos... fala-vos do NMC, antes de mais e antes de mais eu queria vos dizer que o jogo que vou tipar aqui é o amigável que se vai disputar na próxima quarta-feira na Arena Salzburg, entre o Salzburg e o Chelsea o Salzburg já começou o campeonato foi ganhar 2-0 ao Rápido Viena fora de casa e joga em casa no próximo domingo vai jogar um amigável no meio de competição e de jogos a doer portanto, perspectivável que o Salzburg faça gestão roda a sua equipa, mas que possa utilizar durante algum período os seus melhores jogadores o Chelsea, o Chelsea é uma equipa que vive um bocadinho órfão da falta do Hazard dá-me ideia que o Lampard ainda não conseguiu pôr aquilo a funcionar inclusive, de alguma forma, tem sido um bocadinho contestado de toda a maneira, é uma equipa que tem vivido sob a senda do over ainda agora no último sábado fez um amigável contra o Reading e ganhou 4-3 o Salzburg é uma equipa com tendência ao over completamente contra uma equipa muito fraquinha do Barcelona o Chelsea ganhou 2-1, over para mim eu olho para este jogo e é golos, 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 golos este jogo para já ainda só o encontrei em uma casa europeia em algumas casas europeias apanhei o over 3 a pagar o 90 e para mim Salzburg-Chelsea amigável acho que se agarrarmos isto para já apanhamos o over 3 eu no mínimo acho que isto é void no mínimo é void e acho que facilmente se pode fazer esta linha portanto Salzburg-Chelsea amigável na Arena Salzburg na próxima quarta-feira às 19h over 3 a 1,90 é a minha tip para acharmos o Golasio-Chelsea amigável